Gente, o nosso peixe eu vou estar usando batatinha bolinha, aqui eu tenho uma quantidade, acho que é de 500 gramas, descascada, eu vou deixar ela cozinhar com o salzinho já temperadinho, que eu uso, a gosto. Enquanto ela cozinha, a gente vai temperar o nosso peixe. Aqui eu tenho dois peixes pequenos, que é o barbado, que é um peixe de couro, que eu ganhei, ganhei do meu primo Waldir, aí a gente vai fazer ele. Aqui eu tenho alho espremido já, picadinho, que eu usei quatro dentes de alho grande, aí eu vou usar um limão. E já não deixando o seu like, né mãe? Exatamente. Comentários e tudo mais pra ajudar aqui o canal. Comenta bastante, gente. E a gente tem uma novidade no canal, é que você pode ser membro agora, e você tem acesso aos vídeos antes do horário que ele posta aqui no canal, né mãe? Exatamente, vocês veem a receita bem antes de sair no canal, viu gente? Isso aí, gente. Então, bora ser membro pra ajudar aqui no canal. Exatamente. Ó, um limão, eu acho que pra mim é o suficiente, um limão. Se você quiser colocar mais também pode, né? E aí nós vamos colocar aqui sal. Salzinho temperado também, a gosto. Enquanto a batatinha cozinha, né, a gente deixa ele aqui marinando. Aí eu vou mexer, né gente, com cuidado, porque ele não tem muito espinho, mas eu vi aqui que ele tem, ó, tá vendo? Aqui e aqui, ó. É um espinho que espeta a mão da gente, né gente? Vou misturar tudo e já vou. Eu vou pôr também aqui cebola e já vou aproveitar, mostrar pra vocês o mini triturador da Casa Decoração, que é maravilhoso pra quem tem pressa na cozinha, gente. Ele pica rapidinho a cebola. Eu vou colocar um pouquinho só, só pra dar um sabor a mais no nosso peixe. Aí, só triturar. Lembrando que lá tem cupom de desconto, se você colocar a Fernanda10, você ganha 10% de desconto e frete grátis pro Brasil inteiro. Exatamente. E essa cebola eu vou triturar bem pra ficar tipo um patêzinho. A cebola bem picadinha. Aí eu vou mexer, não dá pra mexer muito não. É, dá certo aí, gente, né? Mas é só temperar mesmo nessa parte. É, vai dar um saborzinho da cebola aqui também, né? Só não pode temperar demais, né gente? Se quer tacar muito tempero aqui, não vai ter gosto de peixe. Limão, sal e alho. Ótimo. E cebola. A menos que quem não gosta de peixe, você pode ficar com bastante tempero. É, a nossa batatinha já tá quase pronta, nós não vamos deixar cozinhando demais, vai deixar al dente, tá bom? E já já a gente volta pra já começar a nossa receitinha. Então vamos começar o nosso peixinho. Vou colocar aqui azeite. Poderia colocar um azeite de dente aqui também, né gente? Que é muito bom. Vou colocar uma cebola que eu cortou assim, ó. Grande. Vou dar uma refogada nela aqui. Iniciar azeite. Vou dar uma refogada na nossa cebola. Vou colocar um pouco de colorau aqui. Moxe. Aí gente, eu vou colocar agora também um pouco dos temperos. Vou colocar uma parte em cima, né? E a outra embaixo. Esse é meu peixe, viu gente? Meu jeito que eu vou fazer. Coloca aqui pimentão vermelho, amarelo e verde. Assim faz um cundinho, né? Pode ficar de outra forma o pimentão também, né gente? Pode. Um pouco de tomate, ó. Embaixo. Azeite. Azeite. Azeite também, tá gente? Mete. Agora vou pôr umas batatinhas que estão pré-cozidas, tá vendo? Estão macias, né? Não, não tá macia. O dente não é que fala, né gente? Uhum. Ó, coloca um pouco. Só tô tendo uma camada também. É, se vocês estão gostando da minha dica aí, gente, a gente já fala aí pra mim, hein? Agora vou vim com os peixinhos. Colocando tudo ele aqui, dentinho. A gente pega o molhinho da marinada e joga aqui. Aí depois da marinada a gente vem com o sachê de molho e tomate. Aí eu vou colocar o restante das batatinhas. Agora o restante do pimentão também. O restante do pimentão aí na cidade de vocês, hein? Aqui tá R$26,90 o quilo. Ó, o restante da azeitona. E o restante do tomate. Olha que bonito, gente. Que peixe lindo. Agora, deixa eu tirar minha luva. Eu vou colocar aí pimenta, né gente? Não pode faltar pimentinha. Pimentinha. E aí, gente, que bonito, né? Se você tiver leite de coco... Quer dizer leite de coco? Não, gente. O azeite de b&b pode pôr também. O leite de b&b, né? Azeite. É o leite que fala? Pensei que era leite de b&b. Não, o azeite. Ó. Vou deixar ele assim. Vou só tirar essa batatinha daqui. Aí vamos colocar um pouquinho de água já quente. Não muito, porque o peixe vai soltar a água também. E o fogo tá ligado ou mais? Tá. Tá ligado baixo. Ó. Um pouquinho de água. Vou colocar um pouquinho só de sal, né? Que é pros leguminhos aí. Né? Aí é a gosto, viu gente? É bem a gosto o sal. Aí vocês veem aí na casa de vocês como vocês gostam. De sal, hein? Aí é a gosto de vocês. Agora vamos tampar a nossa panela. E ó, a panela já tá até suadinha a tampa. Vamos deixar cozinhando. Tamos depois de 20 minutos, gente. Olha nosso peixe. Como está lindo. Olha o caldo. O molho. Se você quiser comer assim, no molho, tá ótimo já, hein? A gente vai querer acrescentar o creme de leite. Ó, cheiro verde. E aí vamos acrescentar o creme de leite. Uma caixinha. Aí, gente, não pode mexer demais, tá? Porque senão o peixinho vai desmanchar. Ele mesmo vai se misturar aqui sozinho, o creme de leite. Daqui a pouco já está pronto. Tá uma delícia, gente. Falar pra vocês que tá uma maravilha. Se vocês quiserem colocar o leite de coco, pode ser também, tá bom? É a gosto do freguês. Olha, gente, o nosso peixinho. Como que ficou? Bora experimentar, né? Com arrozinho, uma salinha de alface americana. Nossa, gente, fica uma delícia. Fica mesmo, gente. Não esquece de deixar o like da mãe. Exatamente. Deixa o joinha pra gente, o like. Que a gente merece, né, gente? Vamos depoer um peixão desse. Hum, olha. Tá até água na boca, hein? Que maravilha. Vocês não têm noção de como tá o cheiro desse peixe, gente. Então agora eu vou provar, né, gente? Então, gente, essa foi a dica pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de deixar aquele joinha pra gente. Se inscrever no canal e seguir no Instagram. Quando você fizer esse peixinho, você vai lá, posta e me marca, tá bom? Não esquece de me marcar pra eu colocar lá e postar. Não esquece que tem espinho no peixe. É, tem espinho. Não tem um monte, mas tem. É, um espinho que sai fácil, gente. Fala uma coisa. Nem eu gosto de peixe e eu gostei. Já até experimentei. Hum, a batata. Tá uma delícia também. Agora o peixinho sentar, comer com cuidado. Pra tirar os espinhos que tem, né? Que tem alguns. E ó. Hum. Tchau. 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 Obrigado.